E aí Aqui vai estar mais Só sobre a área É, né Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou todo Eu estou aqui Eu estou aqui É, mano E aí, maio E aí, Glaucia, meu amigo Manda aí uma alu Aí pra quem você quiser Fala aí A verdinha Vai estar aí A verdinha Bora, a verdinha Ó, o Xeldo Bom, era isso Era isso Só os caras bons Como é que está a escorrer? Show Bom, está tudo bem E aí E ferramento Ferrageamento, né Ferrageamento que rola Com rei aqui Só ligar pro velho, não for porque tá alcançado Ih, maria Show Ó os homens aí Bequipe febre do gato Cuida Bora bebê Vamos por cá, fuga e velocidade Em breve aí Tem equipe febre do gato Verso gato da sororó Pronto Dá certo Ah, não vi aquele meu patão Só não vi a rochada Tão zelada e correndo bem A minha deudou Na mão do rapaz é do Tiaguinho, Tiaguinho do gato Nossa De casera eu não vi Tão atendo de armadura Cumprindo Show A pessoa emprega de boi Venha pra cá O pessoal gostaria de amarrando Esse é o cara Onde o Youtube Eu queria mostrar um do Edilson lá em Maranhão Isso É um do Edilson lá em Maranhão Clarice, Clara Um abraço Toma aqui O Pedro de Gilapa O Youtube tá bombando Que bombando o Youtube Vamos bombar o Youtube Vamos ver o botinho Porque esse cara O corpo dele é o cara Botou em julapa É o cara É o cara É o cara Eita Maravilhoso Esse cara é o cara Obrigado Mais outros fomes lá Gênero, filho Tá com o bem Tá com o bem Tá com o bem Aí o pessoal aí Tá com o bem É É Já tá maluco Porque aqui tem um nome Tem que ser uns cabaliceiros Tá aqui a Sênia, viu Tem que tirar essa Sênia aí E voltar com ela, viu Tá bom Olha os baqueros aí Que vão correr agora Olha o meu amigo Ariel Estamos por cá, Vaquerão. Bora, Loura, Jogiranda, logo, logo que tem. Pega de boi lá no Loura, hein, menino? Lá no São Luís do Curu, um junto misturado. Bora, Junior Play e Luciana Teclas. Estamos por cá. Junior Play, o homem se garante. Tanto canta como toca, viu, menino? Bora, Luciana Teclas. Show, canta, ora. Tecladista lá. Bota aí pra torar, mulher, viu? Tome forró, viu? Logo, logo, se Deus quiser. Lá no Louro, no Escócio. Lá no Louro, se Deus quiser. Vai! Ai pra fora! Estrada, mais tarde! Estrada, mais tarde! Mais tarde! Você está onde? Onde é que você está? Eu não vou sair! Eita menina! Está na rua do campo! Está na rua do campo! Está na rua do campo! Está na rua! Está na rua! Está na rua do campo! Para dar sim! Está na rua do campo! Eita que usamos aí! Entregado! Vamos lá! Passou o reto de filapa! Vamos lá! A rocha! Eita! A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! A rocha! Como é que está menino? Subiu! Subiu aí foi! Ei! Os homibus não é para pegar viu! Não pode entrar! É não, agora é embora Bora, bora Meu filho, tem que cuidar Tô saindo do meio com esse cavalo Cuida, cuida Não vou não Vai acabar minhas botas Ei, menino, não vou não Que senão vai acabar minhas botinhas Eita menino Bora, seu Celso Bora A próxima é vocês, né, que vai correr agora É não, é o Zota aí, né Sim, mas é o O plano dos ninhos A outra turma, né A rocha, menino E aí, Rodrigo A bicha arrancou o portão por tudo lá Vindo a saída Arrancou, mas ela arrancou o narco Por fora E aí, Raulzão Raulzão, são duros É isso aí, menino Tamo por cá, viu Tá deixando o like aí Vamos lá, já trago mais informações aí pra vocês aí de novo Aí, coisa linda é assim, ó Bonita, ó Cheio d'água Eita, invernozão É, ó Pegaram, será? Eu vou vir por aqui Pelo limpo Tá se pegado? Tá se pegado? Tá se pegado? Ei Dá certo não Vou voltar Pegado, baby Pegado mesmo Pegado bem aqui Pegado Vamos ver Até lá Ô, carreirão Carreirão Arrochada, viu Eita, menino Descolar as botas tudinho Eita, quer água Quer se pegar mesmo? Tem pra nós ir Só pra dar viagem perdida Pra eu estragar a bota que eu comprei na shopping Bora, menino Diretamente da shopping A bota do vento de chulapas, viu Eita, menino A catanduba zona aqui Que o vaqueiro Caiu na agora Barrou nela aqui Os outros vaqueiros passaram agora Arrancou Foi tudo, menino Foi sim, bora Eita, os vaqueiros reis Botaram e foi pra atorar Tu é doido, menino Viu aí Rapaz, ó Papoca do merdão Olá, meu amiguerinho O homem que correu agora sabiar E aí Passei mal Ia botar a bicha presa na gaiola Mas não deu não Passei, foi mal É brava de verdade Eu doi pra bichinho Que eu tava dentro da gaiola Mas não quis Mas não É isso aí Olha, filma aqui Agora a cara é correndo atrás de mim Não é que foi um rei não Um caba novo, deixa, rapaz Pegaram Pega Olha os próximos vaqueiros aí Olá, vaqueiro Próximo vaqueiro que vamos correr agora Vamos correr, vai agora É o gauntinho É o gauntinho E aí, Tiago Como é o nome desse daí, Tiago? É o Estrelinha Ah, o Estrelinha Ah, esse aí é má Fêmea só As outras três lá, né? É o garroquinho É o bezerrinho É o bezerrinho Olha aí Esse aí já tem quantas carreiras já? A 5, 2, 0 e 8 Os quatro tem quantas carreiras? Ah, no Rio Amarão tem duas carreiras Foi para a terceira hoje A Sabiá É a Sabiá Sabiá, né? Ele aqui tem duas carreiras só, fechada Agora a freitinha tem quatro carreiras E a branca tem quatro carreiras Pronto Então todas as quatro tem Ah, só as duas A branca e a preta tem quatro carreiras Tem quatro, né? Pronto E a outra, as duas tem três A Sabiá E o Estrelinha tem duas Pronto Invicto agora Todas as Foi invicto Todas as três, né? Só esse aqui agora É, vamos ver esse aí, né? E o resultado aí Com o resultado do jogo Pronto Esse aqui é um bezerrinho, né? Será por isso que eles não pegam, né? É Vem aí Bota o menino aí, Rua Chega o menino na rotadinha Vai, vai, Giovanni Vai, vai, vai Canta, canta Canta, canta, canta Ei, e essa menina aqui já diminuiu a costela Aumentou a costela E a costela? E aí, eu acho que tu vai dar uma carreira E aí, vem aqui E aí, eu acho que ele vai dar uma carreira Lá no seu Maurício A gente tá por lá, marcando presença na E aí, velho, chora Na garroquinha dele lá Olha a garota do lado Que carinha aí, ó Próximo domingo, né? Não, eu não vou dar uma carreira Próximo, né? Não, eu não vou dar uma carreira Não, eu não vou dar uma carreira Na carreira, não, eu não vou dar uma carreira Já estamos todos Ele, na hashtag, né? Eu vou dar uma carreira pra correr Porque vocês são bons aí, eu sou o meio ruim Pode comer, tem nem gachaça Pode beber E aí? Boa tarde! 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 Boa tarde aí! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! É o reta de chapa! É o... Eu quero... Tá, aquele o rabo do chão daqui! Monta daqui, monta aí! Cuida, cuida! Monta, monta! Eita! Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! E aí, meu filho? Vai, vai, vai! Diga aí, quando é a pega? Ela vai falar ideia de trapo! Trapo, né? Já tem o dia marcado, já? Não, eu vou me organizar bem direitinho, pra ela fazer uma, bem, bem primeira! Não adianta eu tá, dizendo, que eu vou fazer divulgando, mas eu quero fazer bem organizada! Pronto! Eu vou correr mais uma espalha! Pronto, aí dá certo! Pois é, depois eu vou deixar pra arretar por lá! Que Deus quiser! Que Deus quiser! Valeu, garoto! E aí, vaqueiros! E aí, negado! Aí uma estrelinha foi embora de novo! Também! De novo, né? Bora, meu amigo Ariel! Como é o teu Instagram, Ariel? Fala aí! Ariel Duarte! Ariel Duarte! Doarte Ariel! Instagram, né? Vamo lá, seguiu o homem lá pessoal! Cuida! Eu vou dar um pouquinho! Quer render por quanto? Dois pontos! Olha aí! Cachorro pra render aqui o cabeção! Cabeção não é diferente! Cuida! Dois pontos! Dois mil cachorro de gado, cabeção! Eu conheço, é fera! Só pra fazer com a gada! Só! Pera aí de fico! 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 Tô indo embora tudinho! Todos quatro de novo! Mais desafios aí! Logo, logo aí de novo aí! Tá bom? Espero aí que quem não for inscrito, se inscreva! Deixa o like! Importante aí pra gente aí! Deixar o like! Tá bom? Deixa o comentário! E é isso aí! Graças a Deus! Deu tudo certo! Os vaqueiros tudo... Ninguém se machucou, né? Até aconteceu com o rapaz lá! Mas vocês viram que ele tá bem! Até a próxima! Se Deus quiser! Boa sorte pra vocês! E Deus abençoe a todos! Até mais! Até a próxima! Tchau!